A união faz a força, algo em comum Atitude meu irmão, por todos, todos por um Uma mão lava a outra, chega aí, chega mais Mente consciente, pode crer, em busca da paz A vida é dividida, faça a coisa certa Eu faço a minha parte, mantenho a mente aberta Não importa o que os outros pensam A melhor resposta, véi, é meu silêncio Traidor pelas costas, já sei quem tu és Cabra de beijudas, larga do meu pé De olho aberto, ligado, vivendo e aprendendo De um jeito ou de outro, vou sobrevivendo Não tô sozinho, em busca da paz Perigo só nasceu, pela ordem, sabe o que faz A única solução, véi, é a união Um andorinha só, então, não faz verão É só ficar de olho, ligado na parada Que reina a paz, em todas as quebradas Só vai se for assim, eu tô aqui, eu tô de boa Nossas palavras não são à toa A união faz a força, algo em comum Igualdade um por todos e todos por um Unidos pelo rap somos todos uns Igualdade um por todos e todos por um Meu nome é Rafa, DJ Rafa, veterano No hip hop há 15 anos, tô dando ideia pra rapaziada Que agora tá chegando, é Veterano atualizado, pode crer, o verdadeiro hip hop está no coração Não sou otário, não dou estia, pra quem se diz malandrão, é Falso consciente, só chega na quebra Tanto mais de experiente, mas tô cansado de mostrar o caminho da razão Agora eu quero é paz, e união, então, afirma essa, irmão Só cheguei, tô levando na mão Fé, maneiro, como eu sou Quero penetrar até suas entrancas Tá ligado, chegado, baseado é legal Biritado tá mal, meu nome é Marcão Meu chegado, Rafa, já detonou E só falou de união O papo é 10, tô sabendo, muitos falam que união não existe Mas nós estamos aqui, provando que o papo consiste Aí, rei, pode crer, cirurgia moral Mente consciente tá na área, tá chegando legal Às vezes somos acusados do que não fizemos Apontados por muitos, pelas verdades que dizemos Dona Noia, Dona Neura, às vezes você é um tanto ausente Mas acredite, véi, sua mente tem que ser consciente Aqui é lei de mim Eu também estou aqui Peço paz e união A união faz a força algo em comum Igualdade um por todos e todos por um Unidos pelo reino somos todos um Igualdade um por todos e todos por um Como se faz, entrega covardia Cocaína e malandragem, a revelia Sistema cruel, aqui faço meu papel Todo mundo errado querendo ir pro céu Sem fazer por onde, os panos da ciclone Se o perigo te achar, cuidado com os homens O tema é paz e união, sem ferro na cintura O crime parte do mal, o bem a sua altura Baseado nas ruas, mente consciente Falso sistema, pode crer Linha de frente, comando no vocal Aqui quem fala é o rei Considerando e respeitando, é a nossa lei Traz cigarro aí Dose de campare aqui, a lei do mais forte E quem sabe, sabe Zelândia Norte, sobra de chaparral Consequência da vida, se vacilar é mal Por um pouco de paz, por um pouco de lei Quantos amigos mortos, véi, já numerei Sou um louco vestido em pele de cordeiro Família, descobre, rei, um dos herdeiros A união faz a força, algo em comum Igualdade, um por todos e todos por um Unidos pelo rap somos todos um Igualdade, um por todos e todos por um A união faz a força, algo em comum Igualdade, um por todos e todos por um Unidos pelo rap somos todos um Igualdade, um por todos e todos por um Chega aí, eu também tô aqui Lá do sul da CEI, então curte aí Chega de trinta é o musical, maluco Hip-hop prega paz e união no mundo Reunião dos aliados, só quem é? Só sangue bom, tudo na paz, união é o que é Da ideia, nego, te posso o sistema Se liga na vitadrão, aqui só irmão, não irmão Só cara a cara, frente a frente, na sua frente O comprimento por trás, puxa o tapete por aí Tá cheio desses tipos, quero distância Com esses não me ligo Filhos da puta, canalhas, tão aí só pra derrubar Eu vou seguindo no sossego, não vou parar E você sabe do que eu tô falando Na rima não dou mole, abre o olho e fulano Tá valendo, vou seguindo minha trilha Fazendo rap eu fico em paz, véi, me alivia Explosão do rap na capital União, um por todos, todos por um O DF precisava de uma dessas Vou saindo fora, aí, valeu a presa A união faz a força algo em comum Igualdade um por todos e todos por um Unidos pelo rap somos todos um Igualdade um por todos e todos por um A união faz a força algo em comum Igualdade um por todos e todos por um Unidos pelo rap somos todos um Igualdade um por todos e todos por um Obrigado.